Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Ricardo Mantuani, hoje eu tô aqui para dar início a esse projeto que é a abertura desse canal e hoje eu vou estar falando de uma maneira bem rápida o que é esse projeto, o que a gente vai estar passando nesse canal e qual que é a ideia dele. Bom, então vou começar falando um pouquinho de mim, quem que eu sou, né? Deixa eu me apresentar aqui. Meu nome é Ricardo Mantuani, sou formado em educação física, sou graduado em licenciatura em bacharel. Atualmente faço pós em exercícios para obesidade, emagrecimento e saúde, trabalho como personal, faço algumas consultorias online também e também sou dono dessa academia aqui atrás de mim. Bom, agora vou estar passando para vocês um pouquinho do que esse canal vai estar oferecendo. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês que esse canal, nada que vai estar passando aqui, nenhum conteúdo, vai ser coisa inventada na minha cabeça. Não vai ser invencionismo. Eu quero estar passando para todo mundo tudo em embasamento científico, né? O que a gente aprende na literatura, o que está realmente provado em estudos. Então, assim, nada que eu vou estar falando vai ser uma coisa, um achismo meu da minha cabeça. Vou tentar também trazer para vocês algumas entrevistas, né? Como nutricionistas, atletas, amigos meus, assim, que atuam na área também personal. É todo mundo que envolve esse treinamento de força, né? E até outro tipo de treinamentos. Eu vou tentar estar trazendo aqui. Eu vou colocar alguns quadros para tirar dúvidas de vocês, né? O que você tem mais dúvida, a gente vai estar tratando aqui para tentar esclarecer de uma forma simples, né? Para todo mundo entender. Também quero estar passando para vocês aqui, rotina de treinamento, a minha rotina, a rotina da minha mulher também. Então, vai ser, eu acredito que vai ser um projeto bem bacana, né? Que a gente vai estar ajudando bastante gente que está perdida nesse mundo aí, que tem tanta informação. Bem empolgado aqui com esse projeto, que a ideia principal desse canal é ajudar bastante pessoas que estão perdidas aí, que, né? Com essa avalanche de informação que tem pela internet. E está trazendo para vocês de uma forma, assim, bem resumida, de uma forma séria, mas também com uma pitada de humor. Bom, galera, então é isso. Essa é uma explicação bem rápida do que esse projeto vai estar trazendo. Espero estar começando aí o ano ajudando muita gente. Talvez até inspirando você a começar também algum hábito saudável, né? Cuidar do teu corpo, da tua saúde, melhorar a sua boa forma. Espero que a gente ajude bastante gente com esse canal aqui, que é a principal ideia desse canal é essa, que é ajudar as pessoas a cuidarem melhor delas mesmas, né? E dar uma luz na vida dessas pessoas para não ficar tão perdida com essa avalanche de informação que existe hoje na internet. Eu vou procurar trazer assuntos bem legais aqui para todo mundo aprender bastante, né? Inclusive, eu vou aprender muito com esse canal, tenho certeza disso, que esse projeto com certeza vai me tirar fora da minha zona de conforto e vai me fazer atrás de aprendizado e tudo mais. Bom, galera, então eu vou ficar por aqui. Foi uma introdução bem rápida desse canal, do que eu quero estar passando, né? Do que está por vir aí. Então eu vou ficando por aqui. Até mais!